E fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Gente, eu tenho uma notícia muito, muito, muito legal Olha isso, olha aqui Olha o que que os caras falaram Quem quer uma atualização? Então gente, a atualização do Shailbreak pode ser agora Meia noite, meia noite Porque ele faz isso, ele mandou 7 minutos E ele mandou assim, a atualização está 100% até hoje à noite Eles falaram que tudo estava certo Só que a Natas estava ruim Só que eu acho que eles conseguiam achar o problema E conseguiu arrumar Então gente, eu acho que a atualização vai ser agora Agora, nesse momento Então gente, fique ligado aí Porque a atualização vai ser agora Com certeza, eu acho que está confirmado Eu acho, porque ó, quem quer uma atualização? Vamos apertar aqui O capular Ataque PR Ai, que legal Os capulou o ataque É o capular de verdade? É o capular de verdade E o capular então já viu Quem não conhece ele, gente Se inscreve no canal dele É muito legal O ataque de PR Quem deu Meiaiaiaiaiaiai Que aqui, ó KKK Ataque PR O cara falou Cookie Meiiaiaiaiai Quanto nós queremos Porque Usando uma Micky no próximo vídeo que eu queria todo mundo está falando que está pronto todo mundo está falando que eu quero todo mundo olha isso a gente então atualização pode vir pode ser agora que nem eu vou ali lá no childfreak aqui ó carregar a página veio mentira que veio mentira acabou de vir a atualização gente então gente foi isso então para que vocês tenham gostado eu vou ver aqui eu vou passar robux para minha conta comprar quem me peça e a atualização está confirmada ela acabou de vir agora meia noite então gente se inscreve no canal deixe seu like e bora jogar essa beleza e bora lá então gente tchau fui e aí tchau